A AGVISA está fazendo um curso de capacitação para os profissionais da saúde e a enfermeira Josefa vai falar para nós a respeito desse curso. Qual a importância desse curso hoje para esses profissionais aqui de Rolim de Moura? Então, a AGVISA vem apresentar para os profissionais da rede de saúde do SUS e até a comunidade em geral a importância do conceito de emergência em saúde pública. A rede CIEVS, para que serve a rede CIEVS? Em que momento o município pode lançar a mão da rede CIEVS? Ligar para o 0800 e dizer, olha, estamos precisando de ajuda. Essa é a mensagem hoje, é apresentar para o staff municipal, os profissionais, a rede CIEVS, que trabalha em regime de plantão 24 horas para atender as emergências em saúde pública. A gente esclarece os canais que qualquer pessoa pode fazer a ligação para a rede CIEVS, mas os profissionais de saúde constituídos na rede, que fazem parte da rede, esses podem lançar a mão de forma mais rápida, que é por intermédio do celular, nós temos o 0800, temos a rede de internet, o canal de internet e temos, pelo grupo formado, por uma rede de profissionais que ao se deparar com qualquer evento que caracterize emergência em saúde pública, ele vai estar acionando o Estado para que o Estado possa auxiliar em uma resposta mais rápida. A rede CIEVS, ela é denominada Centro de Informação Estratégica em Vigilância e Saúde. A rede CIEVS é uma rede que faz parte do Sistema Nacional de Vigilância, que cumpre o Regulamento Sanitário Internacional junto à Organização Mundial de Saúde e ela existe em todos os estados e em todas as capitais. Então, é digamos assim, é um serviço que trabalha em sistema de plantão 24 horas, 365 dias do ano. Então, a qualquer momento que formos acionados, a gente vai se mobilizar para dar uma resposta mais rápida. Então, vamos ser bem exemplos. Digamos, um surto, um caso de sarampo. Um caso de sarampo representa um surto, para nós já é uma situação grave. Ele já está dentro do critério do Ministério da Saúde e Emergência em Saúde. Então, nesse caso, a gente vai mobilizar, digamos assim, todo o aparelho de Estado, coordenação, todo o aparelho municipal, para que seja feito o quê? As alternativas que estão à frente, que seja bloquear aquela situação, aquela área geográfica, fazer levantamento da situação vacinal de todas aquelas crianças ou adultos, vai depender de cada caso. Então, a Emergência em Saúde, ela vai de um grande desastre a um grande acidente automobilístico, envolvendo múltiplas vítimas, a um deslizamento, como houve o caso de Brumadinho, é uma emergência em saúde, ou até, exemplo, um caso de sarampo, um caso de rantavirose, por exemplo, um caso de rantavirose, que é uma doença particular, digamos assim, mais de vigilância nossa, ela tem que ser acionada, porque nós precisamos saber o foco, ir lá e trabalhar com o foco. É o caso da lactaspirose, é o caso da botulismo, por exemplo, que nós tivemos um surto no Estado. Então, tudo isso são eventos em saúde pública que a gente tem que agir dentro das 24 horas. Olha só, não é depois de 24 horas, é dentro das 24 horas.